Bom dia meus amigos Um abraço aí pro Cicim O João do Mouque Um inscrito aí Acabamos de carregar aqui o caminhão em fronteiras Toda animada aí aparecendo o rei Carregamos aqui o caminhão De poste né Destino ali Colônia do Piauí Hoje é 13 11 e 10 da manhã né Pra atualizar o canal pessoal Acampamento aqui ó Fronteiras Piauí Já tirei muito poste daqui já esse ano Só o último vídeo que eu postei foi em Campos Salles Segunda que ontem fez Hoje é terça né Fez 8 dias Eu fui pra Copiara Fui pra Copiara e cheguei lá na segunda Final da tarde Fiquei a terça Descarreguei na quarta 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 de tarde já No crescimento Cheguei na quinta já de madrugada né Fiquei quinta Sexta Entrei pra fábrica Tá tremendo Terminei de carregar Já era na sexta Tarde Cinco horas né Arrochei Gordei a noite toda A noite não Chegou no Icó Dormi ali um Sono E aí arrochei de novo Cheguei em Picos E era 8 8h50 Da manhã Do sábado Descarreguei em Picos O patrão mandou eu deixar o caminhão em Picos E ir pra casa Eu fui pra casa Fiquei o resto do sábado É No domingo E ontem Que foi na segunda né Dia das crianças Fiquei em casa Foi muito bom essa folga A gente tava precisando E hoje peguei o caminhão ali em Picos E vim aqui pra fronteiras Apareceram essas bases de caixa d'água né E na verdade Ele tinha falado que Eu ia carregar Eu ia carregar o gesso Gesso agrícola de Trindade né E aí ia ser mais uma Experiência né Acaba todo errado Pra onde ele vai passar de bicicleta Na contramão Sendo que do outro lado é uma árvore Pra entender né E aí eu ia carregar o gesso agrícola E aí eu ia subir ouro Eu fui preto Sentido ao contrário Eu fiquei pensando Pensativo né Mais uma Uma aventura né Uma experiência Mas ficou pra próxima Graças a Deus Graças a Deus apareceu essa base de caixa d'água E eu fiquei Fiquei feliz Terra do meu amigo Alencar Cidade que me Me acolheu né No emprego E aí pessoal É a questão também Eu estou aqui Não estou carregado de caroço Foi essa O caroço Deu uma parada né A fazenda tá Como é que se diz Acabando o caroço E aí Já tinha muito caminhão Na semana passada Pra carregar E aí veio o feriado E o rapaz falou que Era pra dar um tempo né E aí também aconteceu que Atrasou né Atrasou o descarrego do Do caroço E o carrego do cimento Caramba Está tremendo E aí atrasou bastante Que eu estava Saindo de casa Na segunda Descarregando o caroço No Ceará Carregando o cimento E descarregando Toda semana E carregando o caroço De novo Né Está bem produtivo Aí mas Caminhão tem dessas coisas Tem tempo que está bom E agora final do ano Fracassa mais né Muito caminhão E os frets vão diminuindo Manchei a posição ainda Da Da câmera E tudo é na É feito na hora Pessoal Não está Tremendeira da nave Esse vídeo aqui Mais é pra atualizar Beleza Tem um vídeo atrasado aí Eu tinha que postar eles Prestei conta com o patrão Não tem nada pra fazer no caminhão Então bora seguir viagem A direita é onde esse caminhão fica Vou dar uma paradinha aqui Pra mostrar uma coisa a vocês A gente deixa os carros Tremendeira da nave 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 A gente boa Dá a benção ali Ao Professor Fazendo a manutenção ali na carreta Agradecer o patrão pela oportunidade E a fronteiras pessoal Fronteiras no Piauí Falei fronteiras Aí teve um rapaz que Pensou que era fronteiras no Maranhão Mas é Piauí Suporte aqui também Tremendo Antigamente pessoal Era bem movimentado É porque a fábrica da Cimento na sala Funcionava Quando eu cheguei em dois pés de plops Eu ainda Presenciei na pista As carretas puxando cimento e tudo Mas aí Acabou né Mas se veja aqui Tá tremendo Não sei como que vai ficar O estabilizador da câmera Aqui mesmo o celular Tá só pulando Agradecer aí Mais de 4 mil inscritos Né Muito obrigado a cada um E devagar vai sair Aloys Aloys ou é alô Valeu pessoal Tô saindo aqui de fronteiras Né E vai roxar aí Vou chegar em casa Só vou sair de madrugada Né Colônia do Piauí Fica próximo de Boeiras Não é tão longe Não dá pra sair cedo E chegar cedo Beleza Não vai dar pra descarregar hoje Então A gente vai ficar por casa Valeu meus amigos Tudo de bom aí